Toca a viola que eu quero cantar Abra uma roda que eu quero dançar E dançar, e dançar, e dançar, e dançar Ei! Sopra a fogueira, não deixa apagar Vai Margarita, as crianças buscar Pra comigo sonhar, e sonhar, e sonhar Anoiteceu de um dia tão lindo Que o sol insistindo do céu não saiu Cansada de tanto brincar A criança nos braços da mãe Se ajeitou e dormiu Por camponês de janelas abertas Vendo as estrelas no céu por coberta Olhou pra lua, surgindo e sorriu É uma vez uma história do medo e feliz De uma terra tão linda O seresteiro acordou sua amada Cantando canções que falavam de amor A namorada saiu para a rua Essa noite era sua, cantou e dançou Pelas calçadas, crianças sorrindo Mais uma vez era um dia tão lindo Velhos e moços em paz com a vida Era uma vez uma história bonita e feliz De uma terra tão linda Ei, toca a viola que eu quero cantar Abra uma roda que eu quero dançar E dançar, e dançar, e dançar, e dançar Ei, sopra a fogueira, não deixa apagar Vai, Margarita, as crianças buscar Pra comigo sonhar, e sonhar, e sonhar Mas de repente, no meio da noite Um ruído estrondoso no céu se ouviu Gritos de mães, de crianças, soldados Em cenas de horror como nunca se viu Bolas de fogo cruzando o espaço Fons de motores, de tanques de guerra Bombas e mísseis, bombardeando a terra Era uma vez uma história bonita e feliz De uma terra tão linda Ei, toca a viola que eu quero cantar Abra uma roda que eu quero dançar E dançar, e dançar, e dançar, e dançar, e dançar Ei, sopra a fogueira, não deixa apagar Vai, Margarita, as crianças buscar Pra comigo sonhar, e sonhar, e sonhar Amanhecer, 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 amanhecer De uma noite tão fria, acordei assustado com tudo que ouvi Mas, felizmente, foi só mais um sonho Ruim, ai que bom, quando a porta eu abri Pelas calçadas, crianças sorrindo Mais uma vez, era um dia tão lindo Todos felizes, em paz com a vida Era uma vez, uma história bonita e feliz De uma terra tão linda Ei, toca a viola que eu quero cantar Abra uma roda que eu quero dançar E dançar, e dançar, e dançar, e dançar Ei, sopra a fogueira, não deixa apagar Vai, Margarita, as crianças buscar Pra comigo sonhar, e sonhar, e sonhar Ei, toca a viola que eu quero cantar Abra uma roda que eu quero dançar E dançar, e dançar, e dançar, e dançar Ei, sopra a fogueira, não deixa apagar Vai, Margarita, as crianças buscar Pra comigo sonhar, e sonhar, e sonhar Ei!